Meu Deus, cara doido, tu não falou que aqui era o Terminus? Não era pra cá? Ah, eu devia estar enganado. Devia estar enganado. Que lugar é esse? É pra cá o Terminus, né? Diz que é pra cá ainda. Diz que não está na cabeça. Você acredita em mim? Acredito, mas você está meio peruta na cabeça. Meu amigo, pra gente estar te seguindo é porque a gente acredita em você, né? Então vamos dar tiro pro alto. Não, não, tem um monte de zumbi aqui. Não, olha só de zumbi em volta. Eu ligo pra zumbi, eles nunca vão me pegar. Eu sou imortal. Você é imortal? Você é maluco. Você é mais maluco que esse zumbi. Meu Deus, ó, eu já perdi minha mochila. Porque aquele seu barco, que você falou que era tão bom, afundou. Você não falou que ele estava furado. Pelo amor de Deus. Ué, mas você falou que se eu tinha barco. Eu não menti. O lado bom é que eu consegui arrumar esse terno. Olha o meu terno. Como é que é? Quebrar isso aqui pra não passar pro outro lado. Eu tenho, eu arrumei uma picareta também. Então, quebra isso aí. O que é isso? Não sei, tá doido. O outro, tá doido a cabeça. Eu só tô indo no espelho. Meu Deus, ele vai ficar. Não é isso? Até... Outro dia aqui. Vai, vai, vai. Ai, caramba. O que? Olha só. Não. Dá pra não passar por aqui, ó. Esse caminhão... Já deve ser de alguma coisa. Vamos roubar? Vamos roubar. Vamos roubar. Não deve ter mais nada não aí, Lopes. Você tá doido a cabeça? Mas a gente tem que... Ah, tá tirando. Como é que a gente vai passar... Tirar esse caminhão daqui? Eu não sei nem como ele veio por aí. É verdade. Eu não tinha pensado nessa outra ideia. Não pensou, né? Ah, meu Deus, você tá piru. Não pensei. Meu Deus. Você tem certeza que o Terminus é nessa cidade? Por que você fala que eu sou maluco? Eu não sou nem um pouco maluco. Eu sou bem legal. Legal você é, mas... Não bate muito bem na cabeça, não. Ô, cara, você é doidão? Você vira ali e quer pegar munição e despejar no ar? É. Olha o esquilo. Por que você matou o esquilo? Não. Por que ele matou o esquilo? Ok, o esquilo tem que morrer. Sem nome. Oi, oi, oi. Ele acabou trazendo pra gente em qualquer lugar. Eu tenho certeza que ele matou. Não, não, não. Eu confio nele, confio nele. Never die luck. Tá, eu tô começando a desconfiar. Never die luck. Tá, porém a gente tem que ir por aqui? Nós temos que ir por aqui? Tem... Olha, eu tô vendo meio que uma prisão ali. Talvez seja munição. Porque eu não tenho mais nada. É por ali mesmo. É por ali. Acabei de lembrar. Ih, meu Deus. É, eu lembro, eu lembro. Tá bom, então vamos lá porque eu tô com o maior pressentimento. Ah, quando você tá com o maior pressentimento, é esse mesmo que eu tô sentindo. Eu tô com medo. Sabe o que é sem nome? É, eu tenho um problema de esquecimento. Eu durmo e esqueço. Ah, problema de esquecimento. É, exatamente. Ah, eu também tô com problema de esquecer as coisas. Não lembro nem do meu nome. Caramba. Tem alguma coisa aqui? Não é possível. Ônibus escolar é esse aqui? É. Eu acho que é o ônibus... Será que ele pega? Com isso ele pega? Vou mandar. Ô, louco. Se desluze. Ixi, deixa eu dirigir. Eu sempre quis ser um motorista de ônibus escolar. Não, ele tá sem gasolina. Bate, todo mundo. Entra aí, boludo. Ele tá sem gasolina, o doido. Pelo amor de Deus. Tá com os pneus furados também. Não ia dar pra nós sair daqui com ele. Que pena. Mas, ó, no término, os dias que lá tem tudo. Isso aqui é muito estranho? Aqui não tem armamento? Aqui não tem nada? Aqui não tem zumbi? Eu tô vendo. Esse lugar que ele trouxe na época parece ser o término mesmo. Estamos chegando bem na cama. Porque tá tendo menos zumbi? Tá gasto, tá gasto. Todo mundo escondido. Por quê? Se o local não tem nada é porque tem alguém aqui. Faz sentido. Ah, não. Faz sentido também. Verdade. Ah, eu aprendo o negócio na militar, né? Isso é verdade. Eu tô tão burro. Vamos fazer assim. Vamos ver o que se nós achar alguma coisa nesses escombros. Se achar o... O que é arma dele? Me dá, porque eu tô precisando. E se achar comida, também pegue. Porque eu não tenho mais nada. Vamos se separar aqui e ver se achar alguma coisa. Tá com gome? Tá com sede? Eu tenho... Eu ainda tenho bastante coisa. Não, ainda dá. Eu tenho uma garrafinha de água. Vamos se separar e procurar alguma coisa. Vai que tem alguma coisa aqui. Eu não sei. Pode ter. Ou não. Que coisa incrível. O quê? Nada. Eu encontrei um pão. Você quer pão? Um pão? Eu quero. Faz tempo que eu não encontro pão. Se não, eu posso atirar nele? Oi? Por que você vai atirar nele? Posso atirar nele? Por quê? Porque ele tá me escondendo em alguma coisa. Como se ele tá escondendo em alguma coisa? Ele não tá escondendo nada. Calma aí, não. Eu não achei nada aqui. E se você estiver escondendo em alguma coisa? Não. Gente. Você vai confiar sem nome? Gente, não é pra brigar. Não pode brigar. Não pode discutir. Tá vendo que talvez... Eu acho que ele que trouxe a gente pra essa emboscada. Ele é o inimigo. Pega ele. Você que trouxe a gente pra cá e eu que sou o inimigo? Ah, é verdade. Mas ele que é o cara que tá tentando destruir a gente. Não, não, não. Não, não, não. Pare. Pare vocês dois. Pare de farpar vocês dois aí. Vocês tão louco. 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 Aqui, ó. Olha o pão aí. Doido. Não, vocês tão doido. Pega pão. Pega pão. Peguei. Eu quero amigo. Não existe amigo sem nome. Eu quero muito amigo. Nossa, acho que... Acho que o zumbi comeu seu cérebro. Não é pra você. Calma, 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 calma. Calma, Loki. Calma, dele. Sem briga. Porque talvez, né, pode ser um dos únicos sobreviventes que existem nesse planeta Terra. E não é vai se matar? Sendo que nós são os únicos. Talvez. Não sei. Não. Não? Como você sabe? Eu já vi tudo nessa vida. Tá, 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 tá. É a pergunta. Mas eu não achei nada. Nada, nada. Tá tudo vazio. Parece que já passaram aqui e fizeram a limpa. Você achou alguma coisa, Drey? Isso é muito... É, é muito estranho. Porque, tipo, ônibus sem gasolina, nenhum carro sem gasolina. Aqui não tem nada. Somente o pãozinho que eu encontrei. Então, se você achou o pão só? Ah. É só pão. Por isso que a gente não é o único. Porque não tem nada nesse local. Tu acha que o que já passou aqui? Isso eu não parei pra pensar. Isso pode ser verdade mesmo, né? Talvez seja nos outros. Mas... Ele acabou de dizer o que você acabou de dizer, Simão. Desista. Ah, eu já tô ficando louco. Eu tô ficando louco. Eu já tô ficando louco. Eu já tô ficando louco. Eu só quero achar a Duda. Eu só quero ir pra esse término e viver uma vida, talvez, normal. Ah, você tá tentando ir atrás do término. Eu tô falando isso há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Engraçado. Eu tava pensando que era outra coisa. Ah, tá. Será que seguir pra cá não é sair em algum lugar? Ué, eu acho que o término é pra lá. Ah, então vamos pra cá, então, pra ver o que tem. Meu Deus do céu, eu já tô perdendo a esperança. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, Loki. Você tá louco. Você tá louco. Que lugar é esse que você trouxe aqui, nós? Por que você atirou pra cima igual um doente e chamou toda aquela ordem de zumbi? Ah, aquilo é legal pra caramba, porque a gente vem e mata todo mundo. É, legal. Legal quando é uns 5, não quando é uns 100, 200 zumbi. Eu encontrei 4 granadas. Ficou louco. Então aqui pode ter coisa boa. O que é isso aqui? É uma prisão? Isso aqui não é o término. Ai, meu Deus do céu. Ué, a gente não tá terminando o caminho aqui? A gente terminou. Meu Deus. Como que nós entramos direito nessa prisão aqui? Sabe que quebrando essas coisas aqui? Que alguém consegue quebrar isso aqui? Ué, o grande aqui tinha uma picareta aqui. Eu achei que ia entrar aqui. Ih, não é por aqui não. Pera, deixa eu pegar a minha outra aqui na minha mochila, porque essa daqui é inútil. Não faz nada. É, tenta quebrar isso aqui, porque lá pelo jeito tem coisa. Vocês podem passar a noite, que pelo menos... Não sei, vocês... Consegui, aqui, aqui, ó. Esse daqui funciona, esse daqui funciona. Vai, 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 vai. Vamos pra aqui, vamos pra aqui. Vocês não... Ó, pelo jeito o término não é pra cá. Passando, passando. Foi mentira isso aqui, né? Você não acertou o término nenhum. Mas será que não tem alguma fazenda, alguma coisa pra cá? Tem uma quadra de basquete. A gente pode jogar. Faz muito tempo que não joga basquete. É, mas o ponto... Cê não, cuidado! Que, 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 que... Que isso? Não, não era nada, não. Era só uma árvore. Meu Deus. Eu pensei que era alguma coisa. Também, eu pensei quase morrer de susto aqui. Será que não é que consegue quebrar mais algumas coisas aqui? Consegue quebrar essa porta, hein? Eu vou, vou, vou arrumar essa porta. Vai quebrando tudo aí. Vamos atravessar esse lugar pra ver onde nós sai. Esse cara é ladrão, né, velho? Por que ladrão? É. Por que ladrão? O cara sabe arrumar a porta. Ele tem uma picareta ali. Só arrebenta ela. Nossa, tem... Oh, tem sangue aqui. Pô, louco. Eu conheci esse local. Chegando esse local? Eu já fui preso aqui. Peraí. Calma. Você não falou que era do exército? Como você foi preso? Então, eu era do exército, fiz uma coisa e fui preso em crime de guerra. Ai, meu Deus. Meu Deus, o que que eu tô fazendo nessa vida? Meu Deus. Quebra essa porta aqui. Que, amigos. Quebra essa porta. Ah, não. Não, 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 não. Não. Quebra essa porta. Você tem certeza? Aham, quebra. Pelo jeito eu vi uma pessoa ali. Quebra, quebra, quebra. Deixa eu ver. Meu Deus. Peraí, tem muito zumbi aqui. Calma. Eu juro que eu vi um vulto de uma pessoa ali. Tá ficando maluco. Não, não tô ficando maluco, não. Calma, eu tô dando tapa nele. Ai, ai. Mata, mata, mata. Mata esse zumbi aqui. Mata esse zumbi aqui. Eu juro que eu vi uma pessoa ali. Eu juro. Eu juro. Que nome. Eu não tô louco, não. Eu não tô louco, não. É o fantasma. Meu Deus. É o fantasma mesmo. É o fantasma mesmo. É o fantasma. Calma, calma. Calma. Seu nome, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Pega isso daqui. Pega isso daqui. O quê? Esse daqui é o que eu tava escondendo de vocês. Eu tava escondendo de vocês. Isso daqui, ó. Pega isso daí. É um lança chamas. Ô, louco. Nossa. Que isso? Nossa, um lança chamas. É aqui. Calma. Corre. Não, não. Corre. 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 Corre, todo mundo. É o fantasma. Pega o Loki. O Loki é louco. Meu Deus. Não, eu louco nada. Sai fora. Calma, ele tá falando agora. Pera, 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 pera. Ele tá falando. Eu não vou matar vocês. Eu não vou matar vocês. Você não vai matar? Não. Finalmente. Nossa. Finalmente o quê? Eu acho que ele tava sozinho aqui. Cara, você quase matou eu e... Cadê a Duda? Cadê a Duda? Falou. Dá uma achada na tua cabeça. Não, não, não. Vai continuar ficando sozinho. Então deixa eu explicar o conteúdo. Deixa eu explicar, vai. Explica, senão ela vai dar uma achada na tua cabeça. Naquela vez que eu queria matar vocês, não era eu. Tinha um... Tinha uma corporação me controlando. Eu sou meio que um experimento dela. Uma corporação te controlando. É, daí eu consegui destruir um satélite que me controlava. Pera, pera, pera. Vem cá, Loka. Vem cá, Loka. Vem cá, Loka. Ai, ai. Meu Deus. Era uma louca história. Meu Deus. Deixa eu... Nossa, vai quebrar a perna aí. Vem cá. E aí? Eu não vou ver esse cara. Segundo esse cara. Eu, Loka. Vou falar a verdade pra você lá. Esse cara, olha o tamanho da arma que ele tem atrás dele. Tem uma mini com... O que que ele faz? É, vocês... Vocês estão falando aí como se eu não tivesse ouvido, né? Claramente, ele está mentindo. É o... É o... É o... É o cara que levou a dúvida. É você que levou a dúvida, né? Cadê a dúvida? Não, eu não levei. Não? Eu... Não fui eu. Eu... Ele... Quando eu me libertei... Daquela prisão na minha cabeça, eu meio que... Perdi minha memória. Eu não sei nem meu nome. Entendi. Nossa, mas... Você é familiar pra mim? Eu? Né? E você já? Vambora. Como assim? Como assim? Tá bom, tá bom, tá bom. Entra naquela cena ali. Entra ali, entra ali. Não, mas peraí. Quem é o armado aqui sou eu. É três contra um. Ah, não. Então... Entra aqui. Explica melhor. Como assim, corporação? Não tô entendendo. Vamos fechar isso aqui. É uma corporação, é uma outra história. Uma corporação... Você tem que saber que eu sou... Eu sou parte de um experimento e ela controlava a minha mente. Que corporação? Não era eu fazendo. Que corporação? Umbrella. Umbrella? Umbrella é nome de guarda-chuva. Tá mentindo pra gente? Tá mentindo! Não, não. Esse nome é familiar, mas... Como que... E nós vai ter certeza que você não vai loquear de novo e querer matar quando a gente estiver dormindo? Não, pode confiar. Eu nem sei usar uma arma macho direito. Eu perdi totalmente minha memória. Tudo bem, então. Calma aí, calma aí. Eu vou fazer um negócio aqui que... Calma, ok. Ok. Vamos fazer o seguinte. A gente pega a arma que tá com ele. Fala que se ele derrubar tudo que ele tem pra gente, ele vem com a gente. Aí a gente prende ele, pega tudo que tem dele e foge. Calma, eu vou... Já sei. Já sei sem nome. O quê? A gente deixa esse cara aqui chato lá com ele. Aí a gente vai embora, rouba eles dois e deixa eles aí juntos presos. Isso é burro. Deixa o louco. Não, calma, calma. Eu tinha uma ideia melhor. Deixa eu ver se vocês vão ver. Confia, confia. O que é aqui? Seguinte. Você pode andar com nós. Ah. Você tem que entregar essa arma que tá nas suas costas. Se não, não. Essa grandona aqui? Agora, Deus, tava pesando nas minhas costas. Pega ela aí. Pegar ela aqui. Pegar, pegar. Pegar ela com segurança. Se eu, quando tiver confiança com você, eu devolvo ela. Porque esse troço aqui é muito pesado, Jesus. Quer a bala dela também? Você carregar um pouquinho? Não, não, não. Eu não vou usar esse troço mesmo. Pode ficar com você. E outra. Você sabe alguma fazenda, alguma coisa assim pra cá que tenha comida? Eu sei, eu conheço uma fazenda. Eu posso levar vocês lá. Sim, sim. Oi. Ela vai ficar de olho em você, tá? A gente... Qualquer passo falso que você der, agora ela vai te matar, porque nós estamos em três. Isso. Ó, vou dar um falso falso, ó. Fui e voltei. Falso falso, entendeu? E outra, por que os zumbis não te atacam? Porque, porque... Eu falei pra você, eu sou parte de um experimento, eu não sou um totalmente humano. Essa coisa tá mais sério. E como assim você, eu pareço familiar? Como assim eu pareço familiar? Eu não sei, eu perdi minha memória, mas eu tenho a impressão que eu já digo aqui já. Então, leva nós pra essa fazenda aí e... Cuidado, porque senão nós vai te matar. Sério. Pode deixar, pode... Então leva nós pra essa fazenda aí.